existe uma escada que a gente está escalando até a gente chegar a um ponto que a gente pode e cada degrau desse a gente pode falar uma coisa, a gente pode falar uma coisa você falou um negócio interessante eu andei percebendo ultimamente fazendo assim um, como é que eu posso dizer observando o lugar aonde eu vou tem escada a minha casa já é escada aí eu falei assim, meu Deus, então o céu é o limite pra mim escada, 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 escada e eu sou aquela mulher que eu gosto de subir escada nossa, as pessoas falam assim ai, tá muito cansada de minha filha, eu subo a escada com a mochila da minha filha minha filha tinha 4, 5 anos quando essa pessoa falou pra mim, minha filha no colo e quando tá chovendo eu tenho que subir e tu não sente dor, eu digo, mas na hora nem lembro de dor, eu sinto depois mas eu não tenho que cumprir aquele dever tem que cumprir a gente tem que cumprir vários deveres na vida o primeiro é acordar e tá vivo pronto, agradecer a Deus gratidão, universo e no final do dia dormir com a consciência tranquila ai, pegar aquele travesseiro de penas de ganso não, 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 não não, 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 não